Fala pessoal, hoje eu vou dar uma dica aí muito legal pra quem tá com problema no violão, problema de tarraxa A tarraxa tá meio dura, uma tá mais leve, a outra tá mais dura, como é que resolve isso de forma simples em casa Então antes de tudo, antes de eu te explicar, já deixa o like se você chegou agora no canal, se inscreva no canal Porque aqui você vai ter dicas, vai ter opinião honesta Então vamos pro vídeo Então antes de eu dar essa dica, quero mandar um abraço especial pro Wesley Raul Então vamos dar essa dica aí especial pra você que tá com problema de tarraxa Tarraxa dura, primeiro a gente tem que entender o seguinte Todo instrumento que trabalha de forma mecânica precisa receber lubrificação nas tarraxas Então você pode usar um WD-40 ou algum outro tipo de óleo aí, pode ser até óleo de máquina Qualquer tipo de óleo de baixa viscosidade pode ser aplicado às tarraxas do violão Porque com o tempo ela vai ressecando, então vai um ponto que ela começa a cavalar as tarraxas Então vai entortar, vai trazer problemas Ah, mas o meu violão não é esse problema Qual outro problema, outro problema que ocorre principalmente em violões de corda de aço de tarraxa blindada É a tarraxa ficar com uma pequena folga Toda tarraxa blindada tem um parafuso, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui por exemplo tem parafusos aqui na ponta Eu tenho que olhar pra ver se essa ponta aqui da tarraxa não tá saltando pra fora aqui Se tiver saindo pra fora um pouco, é sinal de que eu tenho que apertar um pouquinho mais esse parafuso aqui Pra tarraxa voltar pra posição correta Eu não posso apertar demais também Porque aqui geralmente as tarraxas vêm com uma arruela de plástico Se eu apertar muito eu vou estragar aqui a arruela Então antes de apertar eu aconselho a afrouxar a corda Afrouxa a corda Aí depois que afrouxou a corda, faz assim com a tarraxa Se ela subir um pouquinho e descer, é sinal de que tá com folga Ela não pode fazer esse movimento Então subiu um pouquinho ou desceu um pouquinho Pega ou melhor, faz o seguinte, fica mais fácil ainda de identificar Dá uma giradinha nela e tenta movimentar pra baixo e pra cima Se todas as pontas aqui, essa partezinha preta da tarraxa Estiverem no mesmo nível, na mesma altura, tá tudo ok Mas se tem uma um pouquinho pra fora, tem que apertar o parafuso Para a tarraxa encaixar a engrenagem certinha Então se algumas tarraxas, por exemplo, elas perdem esse plástico aqui Estraga, arrebenta, então ela fica com folga Aí nesse caso tem que compensar, dá pra compensar apertando aqui o parafuso O ideal seria botar outra arruelinha ali de plástico Mas nem todo mundo tem a peça em casa Então essa é uma forma paliativa pra resolver Outra situação Às vezes a tarraxa fica com essa folga e a pessoa não tira a folga a tempo Então ela entorta a engrenagem Aí não tem o que fazer Aí você vai girando pra afinar Ela tá leve, de repente ela fica dura Aí você segue girando, ela fica leve de novo É sinal de que já tá mastigada a engrenagem Então não tem o que fazer Só o dia que trocar a tarraxa que vai resolver o problema Mas caso a sua ainda não esteja nesse ponto aí Você pode resolver dessa forma aí Então essa aí foi a dica de hoje Obrigado pela audiência Obrigado a todos que acompanham o canal Também vou mandar um abraço especial pro Alan Que acompanha o canal aí, deixa o feedback Obrigado aí a todos que acompanham E até o próximo vídeo